A Muparco Balidi lamenta o serviço técnico de TLEP, tambahai sempre matelakan, onde prejudica a atividade igreja. A Muparco Igreja Imaculada da Constituição Balidi, a lamentação relacionada com a eletricidade de Matelakan e o domingo e a área Balidenian que prejudica a atividade de Misa e a paroukere-fere. Além disso, a sabado mesmo acontece a Matelakan durante horas ruas e a área Aimutin, no Delta, que estraga comunidade e asesan elektronica. A Muparco Igreja Imaculada da Constituição Brasileira 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 da Constituição Brasileira. Ainda é obrigação, ato, o ensaamento de serviço para tudo, fornece, boateira que nem para, ni, 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 saída que nem precisa, a né, sandada, dá uma agenda, baim, rototo, funcão, ita, religiosa, boateira, tototo, precisa, Itane. Agora, o ensama de serviço, Itanebema, caralba Itane, tem que desempenho de serviço, o profesional, o atendimento público, Itanebema, facilita, tudo, ajuda. O que é isso? 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 O que é isso?